Na última sexta-feira foi divulgada a maior falha de segurança da história do Linux. Se você usa Linux no seu computador, nos servidores onde você hospeda suas coisas, nos roteadores no caminho, no seu roteador de internet, na sua geladeira, no seu micro-onda, seja lá onde for, você está vulnerável. Calma, não é bem assim. Eu vi um monte de gente anunciando desse jeito isso. O que aconteceu na sexta-feira foi algo muito sério, muito grave, mas deixa eu te explicar com detalhes o que houve, porque tem muita notícia por aí fazendo alargue, sem explicar os detalhes, sem que você entenda certinho o que aconteceu. Vamos lá. Um desenvolvedor, esse rapaz, vou botar ele na tela aqui pra você conhecê-lo. Esse rapaz aí, o nome dele é Andres Freund. O Andres trabalha na Microsoft, ele é programador na Microsoft, e ele também trabalha com open source, ele contribui pro Postgre. Então você vai encontrar vídeos dele, palestras dele, falando sobre Postgre na internet. Bom, o Andres estava já há um pouquinho de tempo, já nas últimas semanas aí, encucado com a performance do SSH. Ele estava tendo muitos problemas ao conectar no SSH, inclusive estava lenta a conexão. E pra você ter uma ideia do quão nerd o cara é, ele mandou números, inclusive. A conexão estava 508 milissegundos mais lenta que o de costume. Isso foi o suficiente pra ele achar estranho, falar, não, isso aqui tem algo errado aqui. E ele foi olhar o código e tentar debugar, descobrir o que estava acontecendo. E ele descobriu uma falha de segurança. Ele descobriu um backdoor numa biblioteca que é usada pelo SSH. Deixa eu colocar na tela aqui pra eu te mostrar, olha só. Esse aqui é o e-mail do Andres anunciando a falha na sexta-feira. Aqui tem muitos detalhes. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link pra esse e-mail, pra essa página aqui, se você quiser ler os detalhes depois. Mas aí eu vou te explicar só o que interessa aqui, só os pontos que realmente fazem diferença aqui. Bom, ele descobriu isso aqui, olha só. Deixa eu colocar aqui na tela. Ele descobriu essa inserção aqui num código de uma macro de build de uma biblioteca que é usada pelo SSH. Então, vamos lá. A biblioteca é a Lib LZMA. Já ouviu falar de LZMA? Não? Já usou 7-Zip? 7-Zip é um compactador que usa o algoritmo LZMA. Então, é uma biblioteca de compactação, a LZMA, que é usada por vários Linux aí, por um monte de distribuições, pra um monte de coisas. O SSH não depende da Lib LZMA, não usa diretamente a Lib LZMA. Mas o pessoal do Debian fez um patch no Open SSH Server pra poder funcionar com o SystemD. E os logs do SystemD usam a Lib LZMA. Então, o atacante colocou um backdoor na Lib LZMA pra tornar vulnerável o SSH dos sistemas que usam a Lib LZMA desse jeito. Então, não foi um ataque direto ao código do SSH. Bom, essa linha aqui, ela testa uma determinada condição aqui, essa gl-am-config-make. E se isso acontecer, vai modificar o arquivo de build. E aí, olha só, vou voltar aqui no e-mail do Andres pra você ver como o atacante foi sofisticado em seu ataque. Ele criou um arquivo, pensa, é uma biblioteca de compactação. Então, lá no repositório da biblioteca, tem arquivos de testes, né? Do mesmo jeito, você escreve seus testes aí. Eles escrevem testes, e ele criou lá um arquivo, dentro de testes files, um arquivo corrupto. Então, lá que tinha dois arquivos, bad1, bad2, corrupt, que eram pra testar o que acontece se você mandar um arquivo que não tá bem compactado, né? Que erro dá na hora de descompactar ali e tudo mais. E ele criou um arquivo, bad3, corrupt, que tinha um cabeçalho lá no começo, pra poder enganar o pessoal, achar que, não, isso aqui é um arquivo zipado, quebrado mesmo e tal. E em seguida tinha shell script, olha só. Então, essa linha de código na build aqui, nessa macro de build, fazia o makefile da lib.lzma, conter no final, essa linha aqui. Que é uma linha que pegava esse arquivo corrupto e enviava pra barra bin, barra bash. Ou seja, executava esse shell script. Esse shell script, por sua vez, fazia várias modificações no código... Deixa eu te mostrar. Ah, tem aqui, olha só. Ele anexou aqui. O código que era injetado. Então, ele fazia essa injeção de código aqui. Que é um shell script enorme. E que fazia um monte de modificações no código que vai ser compilado depois. Inseria ali um backdoor. Então, foi isso o que aconteceu. E que foi descoberto pelo Andres. O ataque foi inserido no código da lib.lzma no final de fevereiro. E foi descoberto agora, final de março. Então, esse negócio ficou um pouquinho mais de um mês com esse código lá. Quer dizer que o seu Linux ficou um pouquinho mais de um mês vulnerável? Não. Calma. Então, é importante entender os detalhes. O ataque é muito sério. Mas tem muita gente fazendo um alarde enorme aí. Que, olha, agora já era. O Linux era seguro, não é mais. Descobriram um jeito de invadir todos os Linux. Mais ou menos quando tinha aquelas falhas de segurança graves, né? Na década passada, com os sistemas da Microsoft. Acharam uma coisa parecida no Linux agora. Calma. Não é assim, tá? Então, esse código só era compilado em determinadas condições para distribuições que o usavam. Systemd, por exemplo. Ou que, por algum motivo, fizeram o OpenSSH usar a lib.lzma. Esse código foi para o repositório da lib.lzma. E as distribuições têm um ciclo de release. Então, esse código não foi imediatamente para o ar. Então, eu vou colocar na tela aqui e vou te mostrar. Olha só. Isso aqui saiu no JFrog. Quais as distribuições que foram atacadas, que se tornaram em algum momento vulneráveis. Então, olha só. O Fedora, as versões 40, 41 e a versão de desenvolvimento ativo foram atacadas. A versão estável do Fedora é a 39. O que isso significa? Se você entrar lá no site do Fedora e quiser fazer o download, vai estar bem na sua cara aqui. Opa, não. É fedora.org, né? Fedora no Linux, no Google. É mais rápido. Fedoraproject.org. Ok? A última versão estável é a 39. Aqui eles estão dizendo para você. Baixa aí. É a 39. Então, se você clicou aqui. Ah, quero fazer download. Eles vão te indicar a 39. Ok? Ou seja, a grande maioria, a esmagadora maioria dos sistemas Fedora pelo mundo não foi de maneira nenhuma atacado, não sofreu nenhum tipo de vulnerabilidade, não aconteceu nada. Está tudo bem. Porque esse um mês que esse código ficou lá na LibLZMA não foi de maneira alguma suficiente para isso entrar numa versão estável do Fedora. Mas entrou sim em duas versões aqui do pessoal que está testando, né? Que está usando versões instáveis. Debian, mesma coisa. Entrou nas versões de teste instável e experimental. Ou seja, se você está lá. Não, vou instalar o Debian de teste aqui para eu saber as novidades da próxima versão. Você ficou, por algum momento, vulnerável sim. Alpine, mesma coisa. Kali Linux não. Kali Linux não tem esse esquema de versões e tal. Mas o Kali Linux é um Linux para hackers, né? O cara que está usando o Kali Linux sabe o que está fazendo. Não tem. O servidor rodando suas aplicações com Kali Linux não aconteceu. Open Suzy esteve vulnerável, a versão Tumbleweed. Aí o Suzy, eles fazem esse negócio de Ah, eu tenho uma versão instável e uma estável. A instável, na verdade, é quase um rolling release. Está lançando coisa sempre e tal. E eles te dão a opção das duas. Não é algo assim, a gente recomenda a estável, né? Então pode ter gente que estava usando Tumbleweed ali. De fato, esteve vulnerável. E Arq Linux vulnerável. As versões geralmente usadas em ambientes de hospedagem e tudo mais, olha só. Red Hat, Ubuntu, Amazon Linux, Gentoo. Nenhuma delas esteve vulnerável, né? Então, Ubuntu, por exemplo, que muita gente usa aí. Eu, é a versão que eu uso aqui no meu desktop, né? A versão com o backdoor da Xelib lá, ela entrou só no Noble Proposed. Quer dizer, entrou nos pacotes de desenvolvimento da versão que vai ser lançada agora, né? Esse mês agora, que é a 24.04. Mas não chegou aí para a versão 24.04. Então, se você não é um desenvolvedor do Ubuntu ou o tipo de nerd que está ali testando as versões instáveis dos pacotes, também nada aconteceu. Fica tranquilo, tá? Por que eu estou fazendo questão de dizer isso? Porque tem um monte de gente aí desesperada. E, cara, muito provavelmente se você está rodando Linux aí, tem sua infraestrutura de rede baseada em Linux, está hospedando aplicações em Linux, muito provavelmente você não precisa fazer nada. O que eu recomendo você fazer? Você checar, ok? Dá uma olhada lá qual que é a versão da LibLZMA que está rodando no seu sistema. Deixa eu te mostrar como é que faz isso. Deixa eu abrir um terminal aqui. Aliás, vou mostrar no Ubuntu, né? Mas aí você vai ver na sua aí como é que faz, tá? Então, dpkg menos L, grep, LZMA. Então, olha só. A versão da LibLZMA, as versões da LibLZMA que estiveram vulneráveis foram a versão 5.6.0 e 5.6.1. Veja que o meu Ubuntu aqui, que é um LTS, a versão estável do Ubuntu, está rodando ainda a versão 5.2.5. Ou seja, passou longe da versão que foi vulnerável. Então, você vai fazer isso aí na sua distribuição, vai olhar lá qual que é a versão da LibLZMA que está sendo usada para ter certeza, né? Mantém sua distribuição atualizada. E eu acho que não tem nada assim que você precise correr para fazer agora. Não é um problema, assim, imediato, direto. Não tem implicações diretas para você agora, muito provavelmente. Então, você vai ver gente aí dando notícias, né? Aqui teve cliente procurando a gente, falando, olha, saiu esse negócio aí, confere nossa hospedagem, tem certeza que está tudo certo e tal. Calma, gente, calma, está tudo certo, está tudo bem, tá? Agora, por que que essa notícia é grave? Porque ela está demonstrando um tipo de ataque que surgiu recentemente aí, né? Que, na verdade, sempre existiu ataque de maneira parecida, mas esse jeito de atacar, da forma como isso foi feito, é razoavelmente recente, que é o ataque de supply chain. Então, até então, os atacantes, os hackers, se colocavam do lado de fora das organizações que produziam o código. Então, está aqui, ali, código open source, e o hacker estava lendo esse código, olhando, procurando vulnerabilidades, né? Eu imagino quantas vezes ele olhou e falou, nossa, isso aqui está bem escrito mesmo. E que tivesse uma falha aqui, seria perfeito. Bom, o que que eles fizeram agora? Então, como o projeto é open source, qualquer um pode colaborar, né? O cara criou uma conta no GitHub e foi tentar colocar colaborações ali, e por algum motivo, esses pullquests foram aceitos, esse código foi parar dentro do repositório. Então, no lugar que ele queria que tivesse a falha de segurança, ele foi lá e colocou a falha, e esse código foi aceito, tá? Ataques assim já tinham sido feitos no passado, inclusive em infraestrutura proprietária, tá? Então, empresas que trabalham com segurança para governo, esse tipo de coisa, né? Já teve gente que tentou colocar funcionários lá dentro, gente maliciosa, plantada lá dentro, né? Um hacker que foi contratado para ir lá procurar um emprego numa empresa dessa, conseguir ser contratado e injetar backdoor lá dentro, né? Então, já tem registros históricos disso assim. Ataques de supply chain já foram tentados no Linux antes, mas nunca nessa magnitude. Mas a gente já teve problemas parecidos e até bem piores, por exemplo, no NPM, né? Que é o gerenciador de pacotes do Node, onde tem ali código JavaScript do mundo inteiro rodando e tal. Aí isso levanta questões que sim, essas têm implicações bastante sérias. É impossível hoje desenvolver software sem contar com open source. Não é impossível, mas é inviável. Cara, assim, é muito caro, é muito, sabe? Você fica reinventando a roda, não dá. Todo mundo, todo mundo hoje usa open source. Da Microsoft, o Facebook, a startup que abriu agora, a empresa que é a Software House, que faz software de gestão para oficinas de automóvel. Todo mundo usa open source de alguma maneira, está baseando o seu desenvolvimento em coisas que tem open source por trás. E aí o surgimento de ataques de supply chain. E veja como esse ataque foi sofisticado, né? O sujeito não atacou diretamente o OpenSSH Server. Ele atacou a LibLZMA com um código ofuscado, disfarçado de teste ali, feito para ser difícil de detectar. E se a gente não tivesse a sorte de o Andrés Frond ter sido tão nerd ali, ter pesquisado tão a fundo o assunto, talvez esse código estivesse aí e fosse parar nas versões estáveis e tudo mais. Então, isso levanta sim uma série de preocupações que não impacta só quem usa Linux, impacta o mundo, impacta o desenvolvimento de software em geral. Você pode trabalhar... Não, aqui a gente faz revisão de códigos, code review para todo mundo, trabalha com um processo muito formal de pull requests, mas você usa código de terceiros. Você está usando bibliotecas, você está usando o tempo todo. E, obviamente, você não audita todo o código que você coloca para dentro. Então, que tipo de solução vai ter para esse problema? E aqui é o momento de eu decepcionar você. Eu fiz um vídeo para te explicar o problema. Eu não sei a solução. Claro que eu não sei a solução. Eu não sou o gênio que vai resolver os problemas do mundo. Esse problema apareceu sexta-feira agora. Então, deve ter gente, um monte de gente muito mais inteligente do que eu, pensando aí, discutindo nos fóruns de desenvolvedores open source, como é que a gente vai fazer para tornar esse ecossistema ainda mais seguro, para tornar as coisas melhor, para evitar esse tipo de ataque. Não sei que caminho a comunidade open source vai adotar, que caminho as empresas vão adotar, porque eu não estou falando aqui só de um grupo de hobbits, de amadores, doando o seu tempo no fim de semana. Estou falando de um monte de coisa séria, a infraestrutura do mundo está baseada nessas coisas aqui. Então, eu não sei que solução a humanidade vai encontrar para esse problema. Estou ansioso para saber aí as cenas dos próximos capítulos. Vamos acompanhar o que vai acontecer. Mas fica tranquilo. Se tem o Linux aí na sua máquina, muito provavelmente está tudo bem. Está tudo seguro. Por enquanto. Valeu.